Opa, salve galera, tudo tranquilo? Hoje iremos falar aí de God of War 2018 e por que que eu considero ele um jogo tão incrível. O God of War 2018, ele chegou na indústria com a difícil missão de superar os jogos antigos, os jogos anteriores. Pois depois que lançaram o God of War Ascension, a mídia pôde perceber, os jogadores também puderam perceber, que já não estavam tão empolgados com a informação, com a notícia de que teria um novo God of War. E o estúdio Santa Mônica percebeu isso e decidiram fazer algo diferente, maior e melhor. Lembro que antes do seu anúncio oficial, em 2016, já existiam vários rumores de que a Santa Mônica criaria um novo jogo em outra mitologia. E depois disso, surgiram muitas críticas, né, inventando, dizendo que a franquia deveria acabar, que a Santa Mônica deveria parar de ficar inventando história, que deveria largar de mão, né, do Kratos. E eu lembro também que surgiram rumores de mitologia egípcia, nórdica, etc, né. Eu lembro muito bem isso, que tava tendo vários murmurinhos, né, na indústria sobre isso. Então o tempo foi passando, e eu fui assistir a E3 de 2016, né, depois de toda essa história de rumor, eu fui assistir o evento da E3. Mas nem esperava que iria ter tantas novidades. Porém, do nada aparece, meus amigos, o Kratos, cara, é isso mesmo. Mostrou uma demo incrível, velho, foi muito incrível, que marcou muito a indústria. Eu mesmo considero aquele evento um dos maiores anúncios de todos os tempos. Foi muito marcante, cara, aquilo ali. E ali começa, né, com a Atreus brincando com o seu brinquedinho ali, com o seu bonequinho, e de repente aparece o Kratos das sombras, cara, do nada. Cara, foi bom demais, foi incrível. Eu vibrei demais aqui em casa, e durante o evento dava pra perceber que o público também estava muito vibrante. O pessoal tava gostando demais. E daí começa, né, meus amigos, ali a gente já vê que eles não estavam pra brincadeira, cara. O jogo já começa, já aparece, né, de forma incrível com o seu anúncio, né, o seu anúncio já demonstra que iria ser algo grandioso. Isso foi, direto, paralisando. Eu estava, literalmente, paralisado. Ficou de relaxamento, todo o corpo. Ben, me mostra o que você sabe. A Santa Mônica também liberou para os fãs um pouco da jornada deles no processo de desenvolvimento do jogo, do God of War 2018. Até recomendo que vocês assistam ao vídeo. Eu vou colocar na descrição o link desse vídeo pra quem quiser, né, assistir. Porque, cara, tem que aproveitar essa oportunidade, que eles estão divulgando esse tipo de conteúdo pra gente que gosta da franquia. Eu assisti umas três vezes, mano, de tão bom, velho, que eu achei. Muito bom mesmo. É imperdível pra quem é fã. É muito legal ver o quanto que é difícil, mano. Os desafios que eles tiveram. Claro que aquele vídeo não representa tudo o que aconteceu com eles. Mas dá pra ter uma noção, né, dá pra gente ver um pouco como é que é, né. Eles divulgaram ali o que eles acharam viável divulgar pra gente. Mesmo assim, é imperdível. Mas beleza, agora vamos falar de fato do God of War de 2018. E por que eu considero ele tão incrível? Uma das coisas que eles queriam muito que o jogo tivesse é que ele fosse diferente dos clássicos. Eles queriam apresentar uma outra pegada pra franquia. E, cara, o jogo é diferente. Ele tem uma perspectiva de câmera diferente. Você, né, você vê que a câmera pega um pouco ali da cintura, da parte da cintura pra cima do Kratos. É um jogo terceira pessoa. Os antigos, ele tem ali uma câmera fixa, mas distante, né, você não tem controle da câmera. E os gráficos foram melhorados também nesse novo jogo. O gráfico tá muito top. Eu nem acreditava quando eu via no console do PS4. Eu fiquei lembrando na época que eu joguei e fiquei muito impressionado com os gráficos. Foi incrível. A arte também, né, o gráfico, as texturas, tudo muito bem feito, muito caprichado, cara. Uma equipe fantástica, cara, Santa Mônica. E a todo momento que o jogo despejava na sua cara ali animações incríveis com a qualidade gráfica absurda que realmente impressiona, mano. Eles mudaram também o ritmo do jogo, que ficou mais lento. Algumas pessoas eu lembro que não gostaram muito disso, mas, cara, eu gostei bastante. Porque apresenta uma atmosfera diferente, mano. Deu uma outra vida pro jogo. As pessoas estavam cansadas, cara. Não tem o que discutir. O Ancension é a prova disso, né? O resultado dele no mercado é a prova disso. Precisava de mudança. E foi ali que começa a enxergar algo diferente. E conseguimos apreciar até mais os cenários e digerir melhor a narrativa, né? Porque como o ritmo é mais tranquilo, dá tempo de você observar todo aquele cenário, né? Que eles capricharam. Para o jogador que estava acostumado com aquela coisa frenética e esperava isso de novo, talvez outros elementos do jogo possam conquistá-lo, né? Outra coisa pode conquistá-lo ali. Até mesmo pra essa galera que curtia. Eu mesmo gostava desse ritmo frenético. Apesar, né? Pois apesar do jogo possuir ritmo mais tranquilo e mais calmo, quando o momento de combate chega, né? O jogo brilha, mano. Porque o combate dele é muito polido. É muito bem feito. As movimentações estão muito bem feitas. Eles colocaram novos recursos. Usam ataques rúnicos com ataques especiais. As habilidades que você vai desbloqueando. As armas. Cada arma tem sua árvore de habilidade. Cada uma tem disponível dois ataques rúnicos, né? Um leve, um pesado. E também vai aumentando o nível desses ataques rúnicos. E isso aí aumenta a possibilidade das variações de ataque que o jogador pode aplicar. Ele vai aplicando diferentes tipos de sequências. Fica muito dinâmico. E durante esse combate a gente se depara com uma movimentação incrível dos personagens, inimigos. A interação entre o Kratos e os inimigos e o Atreus ficou muito bem feita, mano. A quantidade de partículas, cara. Meu Deus, mano. Incrível, mano. De forma que a gente vai, de fato, lutando contra os inimigos, percebemos o tanto que o jogo está bem feito, né? Na parte de combate. Isso aí, mano. É onde o jogo brilha, na minha humilde opinião. Tem outros fatores incríveis, né? Mas a luta, mano, é incrível. Você vê a movimentação impecável, as partículas, os efeitos dos ataques rúnicos, das habilidades do Kratos. Cara, impressiona demais, mano. O moveset dos inimigos, muito variados. A física do jogo também está muito bem feita. Você sente o peso, né? O peso dos ataques está muito brutal. Então, com certeza, o combate do God of War é uma das coisas que mais impressionam. E outra coisa que eu percebi aí na comunidade, mano, que quem gostou muito do jogo, cara, o cara não parou de jogar, não. O cara ficou ali testando, né? Vários tipos de técnicas. Jogou no Very Hard. Foi ali aumentando os desafios. Tinha cara que fazer o Very Hard no nível 1. Experimentando, né? O que dava pra fazer naquele jogo. E o resultado, meus amigos. Foi incrível. Muitas gameplays, assim, de deixar você boquiaberto, cara. Impressiona demais. Muito cara isso, porque se especializou no combate do God of War. Porque tá... É incrível, mano. É incrível. No YouTube mesmo, você pode ver vários YouTubers aí que compartilharam suas jogatinas, né? Suas performances, seus testes com as lutas contra as Valkyrias. Hordas de inimigos. Eu mesmo passei horas treinando as sequências, enfrentando os diferentes desafios. Recentemente, aí, eu fiz o Very Hard. Na minha opinião, né? O sistema de combate do God of War 2018 é algo de... É uma parte que o jogo brilha, mano. É ali que a gente vê o tanto que eles conseguiram evoluir a franquia. Porque os antigos, eles fizeram muito sucesso. Os jogos antigos que fizeram sucesso porque eles entregam um combate em hack slash muito frenético. Brutal. Porque, de fato, o Kretz é muito brutal. Mas, como a franquia tava cansada, eles diminuíram essa correria, né? Entregaram algo mais tranquilo. Mas a parte de combate continua frenética, mano. Quando vem o combate, o bicho pega. Mas, como a franquia tava cansada, eles diminuíram essa correria. Eles mudaram também os botões, né? Que você utiliza pra atacar. Agora, você aperta R1 pra ataques leves. R2 pra ataques pesados. Tem um L1 também que você usa pra defender. Utilizando o escudo, que é muito estiloso, por sinal. Tem dois tipos de esquivas que eu também acho muito interessante. Cara, achei muito legal essa parte. Se você aperta o X, ele realiza uma esquiva lateral. Onde ele abaixa a cabeça levemente, né? O golpe passa por cima dele. É muito legal a esquiva. Esse tipo de esquiva. Pra poder esquivar, e se você apertar o X duas vezes, né? Ou outro tipo de esquiva. Se você apertar duas vezes rápida. Ele vai dar um rolamento no chão. Ele vai se jogar no chão e girar. E aí você vai poder esquivar de forma mais rápida. Pra aumentar ali a chance de você fugir dos ataques de alguns inimigos. A hitbox do jogo tá incrível. Entrega uma experiência de luta muito mais realista, né? Essa parte de esquiva. E a hitbox também, né? Isso que é muito frustrante. Quando a hitbox do jogo não funciona bem, cara. Você leva ataques do nada, assim. O golpe do inimigo nem te tocou. E você leva dano. Isso acontecia muito nos jogos antigos. O pessoal tinha muita dificuldade de entregar jogo com a hitbox perfeita. E nesse jogo tá muito bem feito, mano. Eu não me atrevo a dizer que está perfeita. Mas quando você coloca em câmera lenta alguns momentos do jogo, né? Do combate, você percebe o quão bem feito tá. Quando as armas passam por cima ali da cabeça do Kratos. Do lado dele também dá pra perceber. O Kratos não recebe o dano de ataques invisíveis, tá ligado? Quando o jogo tem esse tipo de problema de hitbox. Tá muito bem feito na parte de combate. Apesar da boa recepção em relação a gameplay, nem tudo são flores, viu? O jogo também recebeu várias críticas por não ter mais o botão de pulo. Aqui nos jogos antigos, né? A gente usava um botão pra poder pular que servia pra explorar os cenários. E também no combate, né? Na parte de sequências, a gente utilizava esses pulos também pra complementar a sequência do jogo. A sequência de combate, né? A exploração também tá muito bacana. Eles utilizaram alguns itens espalhados pelo mapa pra poder estimular a exploração. Tem também os corvos, né? Que eles são os olhos de Odin. Que quando você acerta eles com os machados, você ganha um pouco de experiência. E se você encontrar todos, você ganha um troféu. Uma coisa muito bacana aí pra quem gosta de platinar, né? Os jogos. Outra coisa, esses colecionáveis que você vai pegando pelo jogo, você pode vendê-los. Que vai gerar uma grana. Que, cara, nesse jogo o dinheiro é muito importante. Porque você vai fazer um upgrade pro dinheiro. Vai fazer uma armadura pra dinheiro. Então, você vai precisar de muita grana nesse jogo. Então, é assim. É uma coisa que se estimula. Aí cabe a você decidir se vai vender ou não, né? Esses itens, eu vendo tudo. Outra coisa legal também são os painéis, né? Que contam as histórias do jogo. Que ficam espalhados em vários cantos. É outra coisa que estimula também. E também tem troféu pra caso você pegue todos esses painéis espalhados aí pelo mapa. E, cara, é muito importante ter esses elementos pra poder estimular o jogador. Porque foi tudo muito caprichado. Você vê que houve ali um esforço muito grande pra deixar o cenário bonito. Tanto na parte artística como na parte de modelagem. Na parte gráfica, né? As texturas dos objetos, né? Das superfícies. Tá muito bem feito. Você vê a textura de metal. De rocha. Cara, tá lindo esse jogo, mano. Realmente incrível. Então, pro desenvolvedor, eu acho que é muito, assim, legal eles verem que eles se esforçaram. E que as pessoas puderam ver aquilo que eles fizeram. Então, por isso, é interessante você encher o cenário dessas coisas, né? Tem também aquelas gotas de orvário, se não me engano. Que você ganha ali alguns pontos de alguns atributos. Que também é uma coisa que estimula bastante a exploração. Resumindo. Tá tudo muito bonito. É de tirar o fôlego, tá? Tá muito incrível. Eu, é como eu já disse, né? Eu nem acreditava que esse jogo estava rodando no PS4 na época. Outra coisa bacana também que eles colocaram nessa parte aí da exploração que eu estou abordando. São as missões secundárias que eles colocaram. Que conforme você vai avançando, você encontra diversos tipos de runas, né? De ataque leve, pesado. Itens que você vai precisar para fazer upgrades. Missões secundárias também que te recompensam com histórias legais. Eu lembro que a última vez que eu joguei, antes do lançamento do Ragnarok, né? Que está bem pertinho. Eu lembro que eu estava pensando justamente nisso, cara. Como é legal ficar explorar este mapa, né? Este mundo. Até mesmo para fazer as missões secundárias. Você sente que você não está ali à toa, né? Você se sente recompensado. E, cara, como eu joguei no Very Hard na última vez, eu achei interessante fazer essa exploração para poder me preparar para os desafios que iriam surgir, né? Mais para frente. Então, para quem joga em dificuldades mais altas, é ainda mais importante que ele faça isso. É mais urgente, né? Você tem que fazer isso. Se você não tem um nível de habilidade tão alta, você vai precisar melhorar os seus equipamentos, as suas habilidades o máximo possível. Agora, meus amigos, a narrativa, né? A parte de história do jogo. Que é uma das melhores partes do jogo. O enredo em si não impressiona tanto. Eu achei bem simples. A história, a motivação. Tudo muito bem simples. Porém, a parte de narrativa, como a história foi conduzida, que eu acho incrível. Foi isso que me impressionou muito. Gostei muito, cara, dessa parte. Cada cena, a forma como ela foi dirigida, direcionada. Você vê que os diálogos do Kratos e o Atreus, apesar de simples, o trabalho dos atores também foi muito bem... Eles entregaram uma performance excelente também. Gostei muito dos atores. Estou interpretando... Cada personagem ali do jogo ficou muito legal ali o trabalho dos atores também. Cara, eu gostei tanto que sempre que eu jogo, eu deixo as cutscenes, mano. Eu vejo muita gente cortando, né? O pessoal geralmente... Geralmente a galera não curte tanto, né? Mas eu, mano, eu deixo tudo. Eu gosto muito de apreciar, né? A cada cena do jogo. A cada cutscene. Agora eu, no meu caso, galera, particularmente, eu gosto muito de narrativa. Desde novo, assim, quando eu comecei a jogar, que eu fui percebendo a evolução das narrativas, das cutscenes. Isso aí sempre me agradou nos jogos. E eu fui feliz em ter jogado o God of War e ter visto o que eles entregaram neste jogo também. Que está muito bem feita essa parte. Eles utilizaram também aquela técnica de câmera fixa. Não tem cortes, né? Que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, né? Eles cortando ali pra cada take, né? Você vê a câmera cortando. No God of War, não. Eles mantêm a câmera ali fixa, acompanhando os personagens. Isso é legal porque eu me senti mais imerso, uma experiência mais imersiva no jogo. Dá a impressão que você estaria acompanhando os personagens no decorrer da história. Cara, ficou muito bom. E na época o pessoal elogiou também. Muita gente elogiou. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Apesar do jogo ser um pouco mais tranquilo que os clássicos, né? Os jogos mais antigos. Eles colocarem alguns momentos, combates e sequências de cenas bem frenéticas. Em momentos muito bem distribuídos. Deixando o jogo muito equilibrado, cara. E a experiência ficou muito divertida por causa disso. Ele deixa o jogador empolgado. E por ele ter camadas, momentos assim que o jogador fica tranquilo. Aí vem uma luta, vem a parte mais tranquila. Você vê que está muito bem distribuída essa mudança de clima e de ritmo do jogo. Ficou muito legal. E é claro, eles também sempre tem aquelas boys fights épicas, né? E tem vários momentos marcantes, né? Então, ali ele representeia o jogador com momentos muito marcantes, muito legais mesmo. A parte sonora do jogo também ficou espetacular, cara. A trilha sonora foi muito utilizada no marketing, na demo e no jogo final. Eu lembro que a música ficava na minha cabeça toda hora, mano. Não parava de pensar na música. Foi tudo muito caprichado, cara, na parte musical. Com músicas que combinavam com a mitologia e com a situação dos eventos ocorridos durante a jogatina. O som foi muito utilizado como ferramenta mesmo, para impressionar nos combates também. Deixando tudo com mais impacto, mais peso, né? Dá para sentir o peso das coisas por causa do som, a parte sonora do jogo. E para finalizar, a mitologia nórdica estava muito em alta naquela época. Até hoje, né? Muita gente ainda está muito assim, curte muito aquela pegada dessa mitologia. O contexto da mitologia. Esse contexto, para poder colocar no jogo, eu lembro também que muita gente ficava questionando, né? Como que o Kratos foi parar lá? Depois que eles divulgaram essa notícia, né? Que seria nessa mitologia. O pessoal ficava se perguntando. E que eles ficavam criticando também, dizendo que eles estavam inventando coisas, né? Que a Santa Mônica estava inventando onda, né? Estava exagerando demais aí nessa tentativa de trazer o Kratos de volta. Dizendo até que deram uma forçada de barra e tudo mais. Mas no final, cara, deu tudo certo. Foi uma ótima ideia. Na minha humilde opinião, né? O Kratos é um personagem icônico. É um personagem muito importante. E ele não deveria ter parado, tá ligado? Não deveria ter abandonado o personagem. Com certeza, esse contexto nórdico, a mitologia nórdica, foi perfeita para poder trazer o Kratos novamente. E essa mudança do Kratos, essa mudança de personalidade, de postura dele, foi incrível, cara. Porque mostra que o Kratos, numa expectativa mais humana, mais real, é como se ele tivesse crescido. Ele teve aquele momento de fúria, de ódio, de vingança. E agora ele tá tendo uma segunda chance com o filho, né? Cara, é impossível agradar todo mundo, né? É impossível agradar todo mundo. Mas é importante que teve muita gente também que apoiou o projeto. Mesmo com as mudanças do Kratos. Muita gente curtiu, mano, aceitou, né? Ficou muito assim... Ficou muito bem representado a mudança dele como se fosse algo natural, como se fosse algo real. Eu sou uma das pessoas que gostaram. Tô curtindo bastante ver essa transformação do Kratos. Estou ansioso pra jogar Ragnarok, cara. Tô contando uns minutos pra ver o que eles trarão aí nessa nova fase do Kratos. Que ficou incrível, né? No 2018. Foi muito bem feito lá. Eles fizeram algumas mudanças na mitologia nórdica. Também foi adaptado, né? Você pode perceber que eu recentemente li o livro. E eu pude perceber que eles mudaram. Eu acredito que no Ragnarok também veremos essas mudanças. Não tá igual a mitologia original. Mas o jeito que eles fizeram tá bacana de acompanhar, cara. Tô muito curioso pra ver o que vai acontecer com o Kratos, com seu filho Atreus. E com toda essa galera da mitologia nórdica, né? Todo o conjunto de deuses ali, o panteão, né? O God of War 2018 tá recheado de coisas impressionantes, que impressionam. Ou na parte de combate, narrativa, exploração. E não é à toa que sua continuação tem gerado tanto hype, né? Não é à toa que a gente tá tão empolgado aí pra jogar o Ragnarok. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado mesmo, viu? Até a próxima. Valeu, tchau. RPG de ação na V, hein? Fui. Ai. Ai. Agora você está prontado. Para o que? Um novo começo. Um novo começo.